Quem mora no mar Quem mora no mar Quem mora no mar Ele é manjar Que ajuda a folgar minhas mágoas E chegava em sua casa Me recebe tão contente Travou flores entre as mãos Tomo porta de presente E a brisa me avisa Que eu devo retornar Enfrentar os desafios E seguir meu caminhar Quem mora no mar Quem mora no mar É a rainha das águas Ele é manjar Que ajuda a folgar minhas mágoas Quando eu me sinto triste Hoje eu encontro a maré Pra esquecer os desatinos E renovar minha fé Caminhando sobre a lua Sei aonde vou chegar Pois seu canto continua Como sempre ao me guiar Quem mora no mar Quem mora no mar É a rainha das águas Ele é manjar Que ajuda a folgar minhas mágoas Quem mora no mar Quem mora no mar É a rainha das águas Ele é manjar Que ajuda a folgar minhas mágoas E chegando em sua casa Me recebe tão contente Travou flores entre as mãos Tomo porta de presente E a brisa me avisa Que eu devo retornar Enfrentar os desafios E seguir meu caminhar Quem mora no mar Quem mora no mar É a rainha das águas Ele é manjar Que ajuda a folgar minhas mágoas Quem mora no mar Quem mora no mar É a rainha das águas Ele é manjar Que ajuda a folgar minhas mágoas Que ajuda a folgar minhas mágoas Que ajuda a folgar minhas mágoas Salve Emanjá e o movimento cultural Eterna Chama